Quando você quiser. Alô? Oi? Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver Há força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir E no meu coração Aonde quer que eu vá Você vai encontrar Alguém que Não há razão pra chorar Não há razão pra chorar Não há razão pra chorar